Por 15 votos a 7, os vereadores aprovaram o requerimento da autoria do vereador Sargento Vidal que adiou a votação do pedido de afastamento do vereador e tenente coronel Marcos Pacola porém Pacola queria que o pedido de afastamento fosse votado na sessão de hoje Eu acredito que a decisão do presidente foi bastante equivocada O instrumento de afastamento é um instrumento não previsto em regimento que o próprio parecer da procuradoria alerta que a decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é que não existe afastamento sem o devido processo legal Eu tinha sim interesse que colocasse em votar porque eu não estou aqui querendo que haja nenhum tipo de proteção ou que faça qualquer tipo de ajuda ou apoio dos parlamentares que estão aqui Quero que seja feito o que tem que ser feito, seja feita a Justiça e a Justiça se faz analisando todos os fatos Ontem fui surpreendido com a decisão do Ministério Público Desculpa, a decisão do Poder Judiciário da busca e apreensão dos telefones Entendi o motivo pelo qual o Judiciário autorizou apesar de não entender as justificativas do Ministério Público Mas fiz questão inclusive de dar a minha senha para o delegado Eu forneci a senha voluntariamente para o delegado, a senha de abertura do telefone Falei, doutor, para facilitar o processo, para que não reste dúvida Está aqui a senha, dei as senhas, fiz a certidão de entrega das senhas de abertura do telefone Para que ele consiga analisar e verificar se em algum momento Eu usei isso como eles acusam para autopromoção Eu orei bastante, inclusive pelos promotores Que em algum momento possam ter pensado que alguém vai fazer uma intervenção Com uma pessoa armada Quando o resultado é completamente incerto Nós temos aqui casos do Tenente Salomão no Mato Grosso e inúmeros no Brasil Onde numa intervenção você nunca sabe Minha arma poderia falhar O tiro poderia não ter acertado em algum lugar que ele parasse a ação E ele ter atirado em mim Então fiquei bastante consternado com o que os promotores colocaram no pedido Falando que eu fiz autopromoção Todos os senhores aqui sabem Que tentaram fazer contato comigo Que eu não falei com a imprensa, eu só fiz uma fala com a imprensa Que foi na coletiva, depois de falar com os vereadores E aquela nota que foi feita no final de semana Quando os meios de comunicação publicavam o vídeo da namorada do Alexandre Contando uma série de inverdades e de absurdos Que hoje eu compreendo que foi graças àquele vídeo Que as testemunhas decidiram ir lá na delegacia de maneira voluntária Então eu não tenho interesse algum Eu não estou falando do assunto Sobre o fato Falei que não falo mais sobre o fato com a imprensa Agora está na mão dos delegados Os telefones estão lá Então se tiver qualquer suspeição Se em algum momento isso foi utilizado Muito pelo contrário A única pessoa que utilizou essa tragédia Se comportando como um urubu de cadáver Foi a vereadora Edna O que ela fez é algo repugnante Perante uma tragédia que não tem nenhuma ligação com a minha atividade política Foi única e exclusivamente pelo meu dever de ser policial E pegar aquilo para transformar num fato político Ainda polarizando entre presidenciáveis, coisas do gênero O vereador Pacola disse que a senhora seria um urubu de cadáver O que a senhora tem a dizer sobre isso? Os urubus são aves que não matam São aves que preservam a vida São aves que tem como função limpar o mundo da sujeira E se a sujeira está sendo produzida E eu estou tendo que falar sobre ela Mesmo sozinha aqui nesse parlamento E se o Pacola acha que isso é ser urubu de cadáver Eu sinto muito que ele tenha produzido os cadáveres